Oi pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um protótipo que o Paulo Vorcaro está desenvolvendo. Vorcaro, explica um pouquinho dessa sua mosca aí, qual o nome dela, o que a gente vai testar aqui. Vamos colocar o nome dela de bailarina, é todo o conceito do atado do Mauro Bocelli com o material da Textreme. Esse teio, o acabamento aqui nós já colocamos uma coisa mais no estilo brasileiro, mas a parte de trás aqui é no estilo do Mauro. E esses olhos aqui também me inspirei nos olhos das iscas do Mauro, nas X-Flyas do Dr. Mauro Bocelli. Vamos ver como é que ela se comporta na água. Vamos, vamos lá. E o nome dela, Paulo, você já escolheu? Bailarina. Bailarina. Bailarina by Paulo Vorcaro. Bailaria E agora, vamos ver como ela funciona na água. Primeiro, é um streamer que… Ele afunda, ele tem que afundar para a gente poder pescar os azulões, os tucunares aqui. e ele baila, ele tem uma cauda que faz com que ela tenha um nado, olha só a cauda da mosca, um nado interessante. Agora, espetaculares são os originais com material Textreme, que o doutor Mauro Borselli assina, material espetacular. Do Mauro Borselli lá na Itália, não? É, o original da Textreme. Então, é um modelo que o Paulo está desenvolvendo, a ideia é testar aqui nos azulões. É, esses materiais. Que são diferentes para o nosso, a gente não usa, não conhece a fundo, mas veja só, olha o nado da mosca, ela tem uma tendência de ir virando, aí volta, vira de novo, volta e você pode colocar qualquer trabalho que queira. Por exemplo, pode ser um trabalho mais provocativo. Mais bailante. É. Pode ser um trabalho... Um ritmado, vai um ritmado bem suave. Um ritmado bem suave, ó. Um contínuo. Às vezes, a gente tem que passar na frente dele devagar, olha só. E tem que atacar direto para baixo, olha só. Olha só. Bem interessante. É isso aí. Valeu. Bora lá. Valeu, Paulo. Valeu, Lazare. Valeu. Tchau.